Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e neste vídeo eu vou falar sobre a vida e carreira do artista RuPaul. Espero que gostem e vamos para o vídeo. RuPaul Andre Charles nasceu a 17 de novembro de 1960 em San Diego, Califórnia. Para além de ser drag queen, é também ator, autor, cantor, modelo e personalidade da TV. RuPaul Charles é também a mais famosa drag queen do mundo, conhecida como RuPaul. Na sua infância, RuPaul morava com a sua mãe e as suas três irmãs após o divórcio dos seus pais em 1967. Quando completou 15 anos, RuPaul mudou-se para Atlanta com uma das suas irmãs para aprender artes cênicas. A sua luta para se tornar músico e ator começou na década de 80, quando começou a trabalhar como dançador de bar no Celebrity Club. Posteriu-se no cinema com um filme de sua autoria em 87, chamado RuPaul is the Star Party. Fez também outros filmes como Crow Clean, Blue in the Face, But I am a Sheer Leader, Dangerous Lee Essence e Hurricane Bianca. São também álbuns como Supermodel of the World, Foxy Lady, Champion, Glamazon, Born Naked, Realness, Butch Queen, American e I am a Winner Baby. E fez trabalhos na televisão com séries e programas como The Gong Show, Sister Sister, The RuPaul Show, Hercules, Project Runaway, Ugly Betty, The Muppets, Two Broke Girls, Broad City, Crens and Frankie, AJ and The Queen e o seu maior projeto da televisão, RuPaul's Drag Race. Eu sou a sua família. Nós somos uma família aqui. Eu acho que o RuPaul's Drag Race, ao seu centro, é sobre a tenacidade do espírito humano. Eu te amo. Eu te amo. Para assistir um garoto jogar com coisas femininas em uma sociedade que é tão masculina e passar por isso e encontrar o seu fogo e o seu próprio voz é uma coisa muito poderosa. Nesta carreira, fez também outros trabalhos como lançar a sua autobiografia, Letting It Alank Out, em 95, e lançou também outro livro chamado Working It, Guia de RuPaul para a Vida, Liberdade e Busca de Estilo, em 2010. Lançou a sua própria linha de perfumes no ano de 2013, chamada Glamazon. E é também co-apresentador do podcast RuPaul What's the Tea, com a sua amiga de longa data, Michelle Visage, desde 2014. E em 2018, emprestou a sua voz para audiobook chamado A Day in the Life of Marlon Bundo. Thank you so much, this is so lovely, thank you so much, thank you so much. Thank you to the Academy, this is so lovely. We are so happy to present this show. I would like to thank, on behalf of the 140 drag queens we have released into the wild. I'd love to thank Dick Richards for introducing me to Randy Barbado and Fenton Bailey, Tom Campbell, Tim Palazzola, and Pam Post, and Steven Korf, and Mandy Selang, saying Ference Mothers, Joelle Hawks, and all of the dreamers out there. Listen, if you can't love yourself, how in the hell are you going to love somebody else? Can I get an A-man up in here? Now let the music play! Com este currículo, já ganhou vários prémios, entre eles, Glad Media Award, em 99 em pro dos direitos LGBT, e em 2010, Melhor Reality Show pelo RuPaul's Drag Race. Em 2012, ganhou o Critics' Choice Award na categoria de Melhor Representador da Reality Show, e também o Prémio do Melhor de 2012 da TV.com. Em 2013, ele recebeu o título de Best Best Reality TV Judge pela Entertainment Weekly. O seu programa ganhou ainda mais 4 prémios, como o Primetime Emmy Awards em 2017 e 2018, o Vitor Russo Awards e o Cold Derby TV Awards. Em 2018, recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Ao nível pessoal, o RuPaul Cazos em 2017 com o pintor Georges Lepard, seu parceiro desde 1994. E para finalizar, o RuPaul mostrou-se de ser um bom apresentador e uma grande drag queen ao longo dos anos. Para além de ter um bom coração, tem um riso contagiante. Obrigado por terem assistido, se gostaram já sabem só deixar o like e subscrever para verem mais vídeos como este. Vejo-vos no próximo, até já!